Olha, é um prazer estar aqui na conferência do PCdoB em Minas Gerais, 101 anos do Partido Comunista do Brasil. E a gente, aliados agora numa federação, uma federação que é a principal responsável pelo governo do presidente Lula, que vem melhorando muito o Brasil e vai melhorar ainda mais. Guarde a data aí do 22 de novembro, que tem mais um programa bom do presidente Lula, que eu desenrola as dívidas do Fies, as dívidas de banca, as dívidas do Minha Casa Minha Vida. É o governo preparando o Brasil para crescer, desenvolver e já está gerando emprego e gerando renda. O PCdoB é parte integrante disso. Em 2024, hein, pessoal, nossa federação está unida. Nós vamos lançar a candidata dos principais municípios de Minas Gerais, no Brasil e, claro, aqui na capital. Já estamos preparando aí a nossa pré-candidatura para a gente, juntos, PT, PCdoB, PV e as forças aliadas do governo Lula, para mostrarem a força e derrotar o bolsonarismo, porque a luta continua. Sempre está luta.